Colha um pouco de solo. O ideal é pegar o que está abaixo da camada da superfície, que geralmente tem de 5 a 20 centímetros de profundidade e contém uma maior concentração de contaminantes. Coloque o solo em um recipiente. O tamanho deste dependerá de quanto solo você vai usar. Misture a água no solo. Você pode usar água de torneira. Deixe a mistura assentar. A argila vai se separar do sedimento e ficar suspensa na água, que vai flutuar por cima. Despeje a água com a argila em outro recipiente. Cuidado para não deixar o sedimento cair nele. Repita o processo 4 ou 5 vezes. Coloque água, mexa, deixe-a sentar e despeje a água com argila em outro recipiente. Deixe que ela se separe da água. Como a argila está apenas suspensa na água, e não dissolvida, ela vai assentar no fundo se for deixada quieta. Jogue a água fora. Quando a argila chegar à borda do recipiente, pare de jogar a água. Deixe a argila assentar. Durante esse processo, mais água vai subir e criar outra camada superior. Despeje a argila em um pano. Coloque o pano sobre uma tigela para ajudar a guiar a argila encharcada para cima dele. Pendure o saco de pano. Assim, a água vai poder escorrer dele. Isso é tudo. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.